Vamos ver aqui os números da JBSSA referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual, do 1T23 para 1T24 a receita subiu 2,8%, de 86.683.000 para 89.147.000, um crescimento de 2.463.000. Lucro bruto subiu 53%, saldo de um prejuízo operacional para um lucro operacional, aqui saldo de um prejuízo antes dos tributos, para um lucro antes dos tributos, e saldo de um prejuízo aqui do período 1T23, de menos 1.452.000 para um lucro de 1.646.000. A margem bruta aqui, pequenininha, cresceu 4,32 pontos percentuais, de 8,78% para 13,1%. Margem operacional, saldo vermelho aqui para 3,98% e a margem líquida saiu de menos 1,68% para 1,85%. Variação de 3,52 pontos percentuais. Do 4T23 para 1T24, na base trimestral sequencial, a receita caiu 7,5% de 96.340.000 para 89.147.000. Uma redução de 7,193.000. Lucro bruto subiu 5,3%. Lucro operacional cresceu 99,9%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro avançou aqui, 2.000%. E o lucro aqui do 4T23, de 82.603, passou para 1.646.000. Um ganho de 1.563.000. Margem bruta subiu 1,59 pontos percentuais. Margem operacional, 2,14 pp a mais. E a margem líquida cresceu 1,76 pontos percentuais. Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE resumida do 1T23 para 1T24. A receita cresceu 2,8% e os custos reduziram 2%. Com isso, fechou aqui um resultado lucro bruto 53,4% maior de 7,614.000 para 11,680.000. Graças ao ganho de receita e redução de custos. As despesas receitas operacionais reduziram 0,9%. Então, fechou com um lucro operacional aqui no 1T24 de 3.548.000. Ante um prejuízo aqui de menos 594.783. Adicionando despesas financeiras, resultado financeiro líquido aqui negativo. De menos 1.554.000 para menos 1.727.000. Um aumento de 11,1% nas despesas financeiras, ou menos 173.225. Com isso tudo aí, fechou aqui o prejuízo antes dos tributos no 1T23. Menos 2.148.000 para um lucro de 1.820.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com prejuízo de menos 1.429.000 para 1.807.000. Variação de 3.236.000, aqui atribuído aos sócios. De menos 1.452.000 para 1.646.000. Variação de 3.098.000. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante. E eu acho que está um pouquinho caro aqui, hein? Vamos ver aí, então. Lucro por ação, um T24, 74 centavos. Receita, últimos 12 meses, 366.279.000. Com lucro, últimos 12 meses, D2.037.000. Margem aqui líquida, últimos 12 meses, 0,6%. Margem bem baixinha aí. Lucro por ação, últimos 12 meses, 92 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$29,19. E um PL aqui de 31,78, últimos 12 meses, hein? Eu acho mais interessante aí um PL abaixo de 10, né? Para os padrões atuais da economia, porém, sempre observar aí a média histórica, né? Do PL da empresa, porque algumas empresas costumam realmente ter um PL aí um pouco mais elevado. Então, para quem gosta aí de mais volatilidade, adrenalina e emoção, um PL mais elevado pode comprometer aí o crescimento, né? Do valor das ações, ou pode trazer maiores correções aí, correções mais bruscas, caso o mercado não esteja muito satisfeito com os resultados, né? Então, é do gosto de cada um, né? Um PL um pouco mais elevado aí. PSR 0,18, um PSR baixinho aqui, um PSR bom. Porém, novamente, aí também sempre observar aí o histórico, né? A média histórica da PSR das empresas, porque as margens aqui não são muito elevadas. Margem líquida não é uma margem líquida muito elevada. Então, certos setores aí podem ter um PSR realmente um pouco mais baixo, ok? Então, a gente não pode esperar que uma empresa aí com um PSR histórico aí abaixo de 1, de repente tem um PSR aí 2, 3, 4, né? PVP 1,46. Estamos pagando 46,5% a mais. Estamos pagando 29,19 por uma ação que vale R$19,93, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, 4,6%. Um retorno relativamente baixo aí, acima de 15%, estaria mais interessante. E aqui, patrimônio líquido, variação do 4T23 para 1T24, 854.150. Capital social realizado. O número de ações do 4T23 para 1T24 permanece em um mesmo. Valor de mercado, R$64,746.000, com dividendos de 3,4% nos últimos 12 meses. Observando aqui a alavancagem, considerando dívida líquida de R$79,269.000, com resultado operacional nos últimos 12 meses de R$9,492.000, é uma empresa aí bem alavancada, né? 8,4 vezes aqui pelo resultado operacional dívida líquida. Pelo patrimônio líquido, está em 179,3%, sendo dívida líquida de R$79,269.000, com patrimônio líquido de R$44,205.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$25,17. Com base na cotação R$29,19, um ganho de R$4,02, ou 16% a mais. Um ano antes, valiam R$16,40, com base na cotação R$29,19, um ganho de R$12,79, ou 78% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$21,45, fecharam o ano valendo R$24,91, um ganho de R$3,46, ou 16,1% a mais. Vamos ver o gráfico aqui, do comecinho de 2024 aqui. Ela começou o ano aqui nos R$25,17. E foi corrigindo aqui, vamos ver mínimas aqui, R$20,56, e aí passou a decolar aqui. Parece que os resultados aí, ela daram o mercado, subiu bastante. Então, para quem gosta de adrenalina, volatilidade, ela esteve aqui, lá nos R$38,40. aqui em 2022, mês 4, e foi deslizando aí. Então, parece que o mercado está com vontade de levar lá para cima de novo. Vamos ver aqui, então, mais alguns números para finalizar aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3,1%, de R$86,683,000 para R$89,382,000. O prejuízo aqui, de R$1,452,000, reduziu para R$263,624,000. Aqui no 3T23, a receita subiu 2,3% para R$91,409,000, e um lucro aqui de R$572,651, margem 0,6%. Aqui no 4T23, a receita subiu 5,4% para R$96,340,000, e o lucro aqui de R$82,603,000, redução de 85,6%, e aqui já observamos no 1T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado.